YoTubePUB, cada vídeo tem o seu cocô. Mas assim que eu fizer a minha bosta quadrada, isso não vai acontecer. Ai, que merginho. Me deixa brincar com a sua bola? Nãããão! Ai, cale-se, cale-se, cale-se você me deixa... ...petta, mas por que não? Se cala a boca! Mas por que não? Com licença! AAAI! AAAAAAI Mamaaaaii! Olha aí um fresco fresquinho, enrescantemente... Prometa. Ah, fresco é justamente o que eu queria. Qual está mais gostoso? Uma é... Não seja puta! Eu quero chichi. Não tem chichi, só tem de... Prometa. Linguiça. Museu, que sual. E humilhão de laranja. E outro chichi. Não tenha xixi Bom então me dá um de laranja Um de tamarindo E outro de xixi Xixi não tem Você já fuda credo me dá um xixi Vá se fuder Bom e do que que tem então? Prometa linguiça Mossegui suau Xixi não? Tem certeza? Já perguntou e tudo? Qual que você me recomenda? Já xixi É que você me deixa puta seu tonto Tá bom, tá bom, tá bem Eu quero desse aqui ó Não, 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 desse não Como sou eu quem vai pagar a conta Eu vou tomar a bosta Que me der na telha Saber satanás Olha Na sua idade não se deve tomar cerveja Toma cachaça, caralho Deve ser bêbado Que bonita vizinhança Pá 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 Que bonita vizinhança Nesta vila Eu? Sim Deve ser bêbado Deve ser bêbado Quando eu to muito dó De um ano me dá dó Então Lá Teve ser bêbado Olha só O que tem que estar De uma E A Ai meu Deus Cala a boca! Não! É feio dizer mentiras. Se o seu barriga vier, eu digo a verdade. E aí pode dizer que está preocupada com a minha ausência? Que até tem medo que eu tenha sofrido alguma coisa, sabe? Mas eu vou dizer que não é verdade. Bom, eu avisei. Ai, 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 não, 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 não. Já sar, já sar, eu juro que sar. CORRE LEGADA! Pega ele! Acaba com ele! Esvaga ele de uma vez! CORRE LEGADA! Eu quero desculpa do barriga. Assim de homossexual. Seu barriga quer me cobrar um pouquinho? E não vai se esconder na sua casa então? Não interessa pra você, palhaço. Por acaso não viu o senhor Madruga? Não, não. Tá bem, me dá um de leite de burra. Quanto é, hein? Um pau. Bota no seu cu. Um pau. O senhor quer um refresco? Não, não, chaves. Muito obrigado. DALBORGA! O que é que você tá fazendo? Bem, o senhor uma vez me disse que um copo de refresco vale menos do que 70 meses de aluguel. Mas isso se chama chantagem. Não, se chama capeta! Outro? Mãe! Eu prefiro voltar outro dia! Tchau, tchau!